A gente fala agora a respeito das pequenas empresas, viu gente? E também para os microempreendedores. As pequenas empresas e microempreendedores agora podem ter acesso às vantagens exclusivas pela Caixa, após o lançamento de um programa de crédito totalmente digital. Os detalhes a gente acompanha agora na reportagem do Emerson William. A Caixa Econômica Federal está com uma oferta disponível aos microempreendedores individuais, os MEIs, e para as microempresas, através do programa Acredita do Governo Federal. A instituição agora tem à disposição uma conta 100% digital para as pessoas jurídicas. Os clientes terão acesso a diversos benefícios, sendo o principal, a linha de crédito, como explica Lincoln Costa, que atua como superintendente da Caixa em Mato Grosso do Sul. Ele é feito com uma jornada totalmente digital, através do nosso aplicativo Caixa Tem. Então, através do Caixa Tem, a gente consegue fazer a abertura da conta totalmente digital e fazer a contratação dessa linha de crédito totalmente digital. Qual é o valor que eu posso tomar de crédito pelo Procredi? Eu posso tomar até R$ 150 mil. Lembrando que esses R$ 150 mil, ele tem como origem até 30% do faturamento fiscal da sua empresa no ano anterior. Ou seja, vai ser calculado de acordo com o faturamento fiscal da sua empresa, limitando a R$ 150 mil. Os juros serão cobrados no valor de 5% ao ano, com o acréscimo da taxa Selic referente ao período. O pagamento terá um período estendido, como explica o superintendente. O prazo de pagamento é em até 48 meses o pagamento, sendo que os 12 primeiros meses é carência. Depois, na 13ª parcela, o senhor começa a fazer a amortização do seu saldo devedor. Ou seja, 12 meses de carência e 36 meses de amortização, que totaliza 48 meses. O pacote também oferta um credenciamento através do celular do cliente para o transformar em uma máquina de passar cartões, sem custos de aluguel, podendo receber até por NFC. O valor das taxas ainda estão na promoção para os primeiros que contratarem o serviço. Também estão disponíveis o seguro de proteção ao empreendedor e assistência técnica para casa, carro, moto e tecnologias. Em Três Lagoas, mais de 14 mil microempresas e quase 8 mil MEIs podem ter acesso ao novo programa de benefícios da Caixa. O aplicativo Caixa Tem, que é por onde estará disponível todos estes recursos, pode ser baixado em qualquer celular com sistema Android ou iOS. Para abrir a conta, é necessário informar os dados da empresa, como CNPJ, declaração de faturamento e e-mail. Também será requerida a opção de senha para a conta digital. Em caso de dúvidas, a Caixa Econômica conta com duas agências em Três Lagoas. A Caixa Econômica conta com duas agências em Três Lagoas. A Caixa Econômica conta com duas agências em Três Lagoas.